Vamos pensar sobre o custo do discipulado e, para tanto, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9. Nós vamos pensar um verso hoje à tarde, Mateus 9, 9, Mateus 9, 9. E a nossa mensagem será, o custo do discipulado, algumas reflexões sobre o chamado e a vida de Mateus, aquilo que esteve norteando a vida dele. Nós vamos iniciar, vamos ler a palavra do Senhor, depois vamos fazer uma breve oração e vamos começar a nossa reflexão de hoje à tarde. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9, o Senhor nos diz assim. Partindo Jesus dali, vi um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração e, nessa palavra de oração, eu gostaria de incluir um amigo meu. Eu cheguei há pouco com a minha esposa, Raíssa, ela se encontra sentada ali. E, quando eu cheguei aqui e vi esse cenário da consciência cristã, irmãos tão preciosos aqui sentados para ouvir a palavra de Deus. Me ocorreu uma experiência que eu vivi nessa mesma igreja, nesse mesmo cenário, há dois anos atrás. Há dois anos atrás, eu estava participando, não do seminário sobre discipulado, mas do seminário sobre missões. E eu estava dividindo esse seminário com um amigo muito querido, o pastor Ronaldo Lidório. O pastor Ronaldo Lidório não está aqui conosco. Ele faz um tratamento severo contra o câncer, mas ele é um homem de Deus, que tem pastoreado o nosso coração na internet, compartilhado muitas mensagens, muitos vídeos. E, nessa oração inicial, eu gostaria de orar pelo pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo é muito amado por nós e muito amado por Deus. Ele é um homem de Deus, para a glória de Deus. Então, se Deus permitir, nós teremos o pastor Ronaldo Lidório por muito mais tempo, escrevendo os livros, compartilhando mensagens, evangelizando tribos indígenas, plantando igrejas em regiões onde o Senhor Jesus ainda não é conhecido. Mas, se Deus quiser e assim o fizer, para nos abençoar um pouco mais, quem sabe ele permita que o pastor Ronaldo vença esse tratamento, restabeleça a sua saúde. E, quem sabe, numa próxima edição da Consciência Cristã, ele esteja aqui conosco para ocupar esse púlpito mais uma vez e pregar o evangelho. Amém? Então, nós vamos orar para que Deus nos conceda graça e luz, para que possamos guardar um bom depósito da sua palavra. E vamos orar também por nosso amigo, nosso irmão, o pastor Ronaldo, para que Deus lhe encoraje e lhe fortaleça. Amém? Vamos orar? Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Muito obrigado, ó Pai, pela honra, pela benesse de nos assentarmos para pensar a tua palavra. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração. E que nós possamos fazer um bom depósito dela, ó Deus. Fala conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos nós, meu Deus, possamos ter a certeza inafastável de que foi a tua doce voz que nós estivemos ouvindo hoje à tarde nesse lugar. Este assunto que é tão importante, tão apropriado para as nossas vidas, visto que todos nós somos teus discípulos e temos a responsabilidade de mentorear outras pessoas. Que o Senhor nos possa ser propício, ó Deus, iluminando as nossas mentes e internecendo os nossos corações. Mas nesse momento nós também oramos pelo teu filho, o pastor Ronaldo e Dório, nosso amigo, nosso irmão. Pastor tão conhecido em nossa cidade, tão conhecido em nosso amado país. Teu filho tem enfrentado uma doença severa, meu Deus, e tem recebido o tratamento devido. Nesse momento nós oramos para que o Senhor possa agir e conforme a tua vontade soberana, fazer com que o teu servo, segundo o teu querer, tenha a sua saúde restabelecida, ó Pai. Mas em todo caso faz conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Porque nós, nós confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu nos ama, ó Deus, com amor eterno, que nos foi prometido desde antes da fundação do mundo. De modo que nós encomendamos o nosso irmão em tuas mãos ternas e poderosas, porque entendemos que tu és poderoso para agir conforme o secreto conselho da tua vontade, fazendo sempre o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos pensar Mateus 9, 9. Mas como uma forma de introdução, eu gostaria de pensar rapidamente um texto que se encontra no Evangelho de Lucas com vocês. Porque esse texto, na minha maneira de ver, é claramente respondido pelo Mateus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o próprio Lucas nos assevera que, depois dessas coisas, diz ele, Lucas 10, verso 1, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para aí. A pergunta que eu quero responder com vocês, ela tem a ver com essa afirmação inicial do verso 1, quando o Lucas nos diz, depois disto. Ora, afinal de contas, depois de quê? O que houve? Nós reunimos as condições necessárias para responder essa pergunta nos versos finais do capítulo 9. Porque nos versos finais do capítulo 9, nós temos a partir do verso 57, o Senhor Jesus dizendo o seguinte, E do eles caminho fora, alguém lhe disse, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou dizendo, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Havia uma multidão que acompanhava o Senhor Jesus, naturalmente. As pessoas ouviram esse diálogo, elas tiveram acesso a essas perguntas e essas respostas. E depois disso, o Senhor designou os setenta, com base nesses princípios. Se eles efetivamente estivessem dispostos a viver a dinâmica desse chamado. E é sobre isso que nós pensaremos aqui, ao final, tendo Mateus como exemplo. Sobre esse custo, sobre essa renúncia, sobre esse desejo de viver intensamente, de modo a fazer a nossa vida valer a pena. Porque eu quero acreditar, irmãos, que discipulado, na verdade, é aquecermos ao desejo do Mestre. É estarmos crucificados com Ele a tal ponto, de modo que, de fato, não vivemos nós mesmos. Mas Ele passa a decidir, Ele passa a ditar as regras, Ele passa a pautar a nossa vida, e nós simplesmente obedecemos com o coração crente. E isso nos leva a uma definição muito interessante do livro Custo do Discipulado, escrito pelo pastor Jonas Madureira. E só essa definição vale todo o livro, que é um livraço, por sinal. O pastor Jonas diz assim, Discipulado é seguir a Jesus nos termos Jesus. Nessas perguntas, nós temos Jesus propondo os seus termos. Estes são os termos. Vocês estão dispostos a seguir-me dessa maneira? Uma primeira pergunta retórica para nós elaborarmos a respeito seria mais ou menos assim, com base nos versos que nós acabamos de ler. Lucas capítulo 9, do verso 57 ao verso 62. Pergunta. Você está disposto a receber a Jesus como a sua maior recompensa? O primeiro aspirante a discípulo? Aparentemente, não. Você lembra que Jesus seguia, caminhou fora, e uma pessoa se aproxima dele? E de uma maneira extraordinária, escolhendo cirurgicamente as palavras, ele diz, Mestre, seguir-te em onde quer que fores. E Jesus, que são da mentes e corações, ele procurou, de fato, para escrutar-se se a motivação daquele rapaz, daquele homem era ideal. Então, o Senhor Jesus diz assim, As raposas têm seus covis, e as aves do céu possuem seus ninhos. Eu, todavia, sou o filho do homem, e não tenho onde reclinar a cabeça. Lucas não nos diz quem se aproximou de Jesus, mas Mateus, na narrativa paralela, assevera que aquele homem, na verdade, era um escriba. Mateus 8,19 Então aproximou-se dele um escriba. Nós conhecemos bem os escribas, nós conhecemos bem os doutores da lei. Segundo o Senhor Jesus, eles gostavam dos primeiros lugares nas festas, das saudações pomposas nas praças. Eram homens que se importavam em dar vazão ao seu orgulho e a sua altivez. Sendo assim, quem sabe, esse escriba, inebriado pela fama do Senhor Jesus, ovacionado por conta daquela multidão que acompanhava o Mestre, quem sabe, esse homem, ele desejasse ter tudo isso para a vida dele. Quem sabe, ele desejasse fazer parte de tudo isso. E tentando provocar essa verdade, tentando causar isso em sua vida, ele diz, Mestre, se é para viver dessa maneira, eu estou disposto a seguir-te por onde quer que fores. E Jesus provoca justamente essa reflexão. Mas você está querendo me seguir porque eu sou suficiente para você ou porque há algo a mais? Algo que você deseja mais que eu? Quem sabe, fama? Quem sabe, popularidade? Quem sabe ter os seus nomes nas faixas e nos letreiros? Quem sabe ser mais ovacionado nas praças? O que você deseja? Infelizmente, nós não temos a resposta, mas esse silêncio, ele é por demais oportuno. Porque a maioria dos nossos doutrinadores entende que, aparentemente, esse homem declinou desse grande afã em seguir a Jesus. Isso nos leva, irmãos, a uma reflexão muito importante. Ser discípulo de Jesus exige renúncia, mas não apenas isso. Ser discípulo de Jesus envolve amá-lo sob todas as coisas. De modo que a pior coisa que pode acontecer a qualquer de nós é o fato de não desejarmos ao Senhor Jesus suficientemente. Talvez essa seja a grande reflexão para aquele que, de fato, aspira ao discipulado. amar suficientemente o Senhor Jesus acima de todas as coisas para a alegria de todos os povos. Nós avançamos em nossas perguntas. A próxima é Você está disposto a amar a Jesus acima de todas as coisas? Em um primeiro momento, a pessoa provocou o diálogo com Jesus. Agora é Jesus quem provoca o diálogo. O Senhor Jesus diz Segue-me O aspirante a discípulo por sua vez respondeu Verso 59 de Lucas capítulo 9 Ele disse Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus insistiu Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse segundo aspirante a discípulo aparentemente não estava tão resolvido quanto o primeiro. De modo que o convite precisou partir do Senhor Jesus que disse Segue-me. Contudo, havia um problema na minha maneira de ver do ponto de vista humana justificável. Ao que parece, o pai desse homem havia acabado de falecer. E de acordo com a cultura da época, os bons filhos, eles cuidavam dos funerais dos seus pais, das pessoas que lhe eram caras ao coração. Logo, havia muita nobreza no pedido do rapaz. Mestre, eu até quero te seguir, mas ocorre que o meu pai faleceu, eu gostaria de prestar essa última homenagem. O Senhor me permite um lapso temporal? Eu gostaria de um tempo. Eu vou sofrer o luto, eu vou sofrer o dano, eu vou chorar a perda. E quando o meu coração estiver curado, eu vou te seguir, Senhor. Só que, no contexto de Lucas capítulo 9, Jesus estava prestes a entrar no barco para atravessar o mar, dirigindo-se a Gadara. Aquele rapaz precisava tomar aquela decisão, naquele átimo de segundo. Não, meu filho, essa é a proposta. Você está disposto a me seguir? Ainda que, na sua maneira de ver, fique em pontas soltas. Ainda que, na sua maneira de ver, fique algo por fazer no que diz respeito à vida que outrora você vivia. Porque, quando nós pensamos em custo de um discipulado, em muitos aspectos, isso vem à nossa mente. Há muitas coisas que são urgentes para nós. E nós sabemos que o reino dos céus está para além dos nossos próprios limites, dos limites que nós mesmos estabelecemos. Eu estou servindo ao meu amado rei, ao meu amado redentor em Campina Grande. Essa é a minha sera nesse momento. Mas nada impede que a consciência cristã termine na próxima terça-feira e a próxima missão seja em outro estado ou, quem sabe, em outro país. E eu quero estar lá, irmãos. Porque não há nenhum outro lugar melhor para estar. E eu vou deixar coisas a resolver aqui em Campina Grande porque eu moro aqui há muitos anos. Então, quem quer seguir a Jesus precisa todo o tempo estar ponderando entre o que é urgente e o que é importante. O que é urgente? Urgente é chorar o papai. Isso é nobre. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Ele faleceu, é o velório dele. O bom filho precisa estar ali, mas o mestre chama. E nesse momento o nosso coração se divide e nós precisamos decidir. Urgente é fazer o que deve ser feito do ponto de vista da nossa natureza humana. O que a norma culta exige, o que a etiqueta exige, o que a tradição exige, o que a cultura exige. O que é importante? Entrar no barco e ir com ele. Você ama Jesus mais do que é o seu pai, mais do que é a sua mãe. mais do que é a sua família, mais do que é os seus filhos. Jesus diz para aquele homem, venha comigo, meu filho, e permita que aqueles que infelizmente não estão vivos espiritualmente cuidem dessas demandas que são urgentes. Você que está vivo, trate de se preocupar com aquilo que é importante. E como nos custa, não é, irmãos? Como nos custa? Quantos missionários nesse momento não estão no campo enquanto seus familiares estão partindo em suas regiões natais? E na maioria das vezes eles não reúnem as ferramentas necessárias para voltar para casa, seja porque não tem recurso, seja porque não vai dar tempo de acompanhar o velório. E eles estão a duras penas permitindo que outras pessoas façam isso que é urgente. Enquanto com o coração são em muitos aspectos doloridos, eles tratam daquilo que é importante. Terceira pergunta e nós avançamos para o ponto alto da nossa breve reflexão de hoje aqui. Aquele que ama Jesus precisa seguir a Jesus nos termos de Jesus. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a seguir a Jesus nos termos de Jesus? Em Lucas capítulo 9 verso 61 está escrito assim, Outro lhe diz, agora é o discípulo que provoca, seguir-te eis Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos da minha casa ao que Jesus lhe replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este aspirante por sua vez pediu ao mestre a oportunidade de se despedir dos da sua casa. Ele possui uma relação muito boa com essas pessoas que eram provavelmente caras ao seu coração. Ele era alguém apegado. Em muitos aspectos nós também somos apegados. Nós nos apegamos a uma miríde de coisas. Muitos de nós nos apegamos aos de nossos familiares, mas outros por sua vez se apegam aos seus empregos, outros aos seus concursos, outros aos seus projetos de vida, aos seus currículos elaborados e tudo isso é urgente. e nós já discutimos a diferença entre urgência e importância, mas nós nos apegamos. Esse é o fato. O Jonas Madureira, mais uma vez, desse livraço que você precisa ver antes de passar dessa vida, não é? Para usar uma máxima dele, ele diz uma coisa que me provoca uma reflexão tamanha. Pensando apego, pensando valor, ele diz o seguinte, nós somos o que nós desejamos, nós somos o que nós amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida, digamos assim, é o que nos define. Por isso, nossa verdadeira identidade aguarda pelo desapego de tudo aquilo que nos deforma. E por mais que as coisas que amamos sejam maravilhosas, se a nossa vida depender delas, então nossa identidade e personalidade estarão deformadas. O pastor diz, nós somos aquilo que amamos. Nós sempre teremos algo a fazer. Eu não estou querendo dizer para você que você não vai amar mais qualquer outra coisa, mas se você conseguir amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas, tudo mais que você amar, você vai amar da maneira devida. Mas se você não conseguir amar o Senhor Jesus dessa maneira, sempre haverá alguém para você cuidar, sempre haverá alguém para você tratar, sempre haverá alguém para você se despedir, sempre vai haver um algo mais e você vai postergar uma vida de felicidade e um atendimento a um chamado que é urgente. Quantas pessoas preciosas, apaixonadas pelo Senhor Jesus, tão talentosas, não estão vivendo um verdadeiro desperdício de alegria porque estão sempre à procura de resolver a próxima demanda. Está namorando, então pretende inovar, noivou, então pretende se casar, se casou, então agora pretende gerar, os filhos nasceram, então agora eles precisam ser encaminhados e depois eles se casaram, precisam de auxílio e agora vem a descendência, vem os netinhos e nós vamos dessa maneira, irmãos, sempre tentando nos despedir de alguém que nos custa caro. Enquanto o Senhor Jesus nos ensina em Sua Palavra que nós podemos muito bem continuar amando essas pessoas que nos são tão preciosas, mas vivendo aquilo que de fato o Senhor Jesus tem para todos nós e aqui entra a reflexão acerca do custo do discipulado. Porque em determinado momento, meu irmão, você vai ter que largar aquilo que você não pode reter para segurar aquilo que você não pode perder. Dizia o missionário Jim Eliott, contemporâneo do nosso querido pastor Shed. As perguntas que nós elaboramos aqui nos levam ao personagem Mateus e eu gostaria de tratar dessa porção final, dessa nossa breve reflexão pensando Mateus, porque na minha maneira de ver Mateus, ele respondia tudo isso. Ele precisou responder a todas essas perguntas e pela graça do Senhor ele conseguiu pelo menos na minha maneira de ver responder muito bem. O Mateus do capítulo 9 verso 9 que nós acabamos de ler como vocês bem o sabem era filho de um homem chamado Alfeu ele também era conhecido como Levi se encontra no Evangelho de Marcos capítulo 2 verso 14 ele morava na mesma cidade que o Senhor Jesus ele morava em Cafarnaum e entrando Jesus em Cafarnaum uma vez que ele havia realizado aquele milagre extraordinário libertando o homem de Gadara ao retornar o Senhor Jesus naturalmente estava sendo mais uma vez acompanhado acompanhado pela multidão e o texto nos diz que que havia um homem chamado Mateus assentado na coletoria portanto Mateus ele era um publicano os publicanos eram funcionários públicos que trabalhavam para o Império Romano cidadãos que pagavam uma franquia que lhe ofereciam o direito de cobrar impostos haviam três figuras importantes dentro de uma coletoria o arredatário que era quem comprava o direito de comercializar havia o cobrador chefe espécie de gerente da coletoria e havia o funcionário os nossos doutrinadores entendem que o Mateus seria esse funcionário ele estava na ponta da lança ele interagia com as pessoas ele cobrava o recurso essa era a função de Mateus as coletorias elas funcionavam sobretudo cobrando impostos sob circulação de mercadorias as três principais estavam em Cesareia Cafarnaum e Jericó Mateus portanto trabalhava em Cafarnaum mas vale lembrar que os publicanos eram terrivelmente odiados eles eram poderosamente desvalorizados por alguns motivos primeiro deles eles representavam o império que subjugava o seu próprio povo os romanos haviam dominado toda aquela região em 63 a.C mas de uma maneira peculiar a invasão de Jerusalém que aconteceu anos depois foi terrível o assassino foi tamanho Herodes que era garoto a época Herodes o Grande que liderou que marchou a cabeça da coluna que invadiu Jerusalém após vários meses de cerco precisou implorar os soldados romanos para que eles detivessem a matança porque ele não queria ser o suzerano de um império sem súditos tantos judeus morreram na invasão de Jerusalém portanto os publicanos eles apontavam para esse norte de um estado totalitário que com mãos de ferro dominavam o povo do Senhor mas para além disso os publicanos também eram odiados porque eles cobravam impostos em muitos aspectos acima do estipulado vocês lembram da história do Zaqueu o Zaqueu também era publicano o Zaqueu colocou os olhos do Senhor Jesus e se encantou com aquela visão teve seu coração transformado e com o coração transformado Zaqueu nos dá um insight de como se comportava um publicano ele disse se eu defraudei a quem quer que seja estou disposto a restituir essa pessoa em até quatro vezes mais essa era a fama dos publicanos na maioria das coletorias os impostos variavam entre dois e doze e meio por cento eram homens muito ricos mas a custa do suor do povo portanto eles eram odiados pelos judeus estavam entre as pessoas mais desprezadas da comunidade eram indignos na pirâmide social da galiléia da época eles tinham uma reputação tão má tão pífia que nem direito de acesso a sinagoga esses homens tinham Senhor Jesus dando um exemplo um exemplo bem pontual no evangelho de Mateus capítulo 21 no verso 32 ele diz assim porque veio João porque João veio a vós João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele ao passo que publicanos e meretrizes acreditaram Jesus está provocando a multidão os doutores da lei os poderosos não acreditaram em João eles queriam ser tão grandes a histocracia da época para provocar o zelo daqueles homens Jesus usa um exemplo cultural ele diz os publicanos acreditaram no entendimento de vocês eles não valem nada vocês que se acham alguma coisa não acreditaram no filho de Deus vocês lembram da oração do fariseu e do publicano Lucas capítulo 18 o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo perceba o tipo de oração ele orava de si para si mesmo e dizia dessa maneira ó Deus graça te dou porque não sou como os demais homens e aqui ele faz uma parte ele diz e não sou como este publicano ninguém queria ser como um publicano os publicanos eram abjetos eram amaldiçoados eram leprosos sociais eram hipócritas ninguém queria ter contato com eles quem em sã consciência olharia para um publicano quem em sã consciência olharia para os invisíveis sociais para aqueles que não possuem voz para aqueles que não possuem vez são pessoas irmãos que a maioria de nós não gasta tempo para se preocupar com eles mas o senhor jesus não vê como vê o homem e é por isso que nós estamos aqui porque se ele se ele nos visse como nós nos enxergamos ninguém estaria aqui irmãos quem é tão caro tão precioso a ponto de chamar a atenção do nosso rei na verdade ele nos ama apesar de nós e o chamado de mateus nos lembra isso que a esperança para aquele que é destituído de valor a esperança para aquele que tem uma história de vida tão negra que acha que não há mais possibilidade de reescrevê-la a chance a esperança porque não há nenhum coração tão duro que jesus não possa quebrar não há nenhum posto de amargura e desassossego tão profundo que o senhor jesus não possa alcançar e ele prova isso com o chamado de mateus ele nos ensina que ele não vê como vê o homem o senhor jesus vê vê aquilo que que nós só conseguimos enxergar depois que a mensagem da cruz nos transforma enquanto nós somos aquela pedra de carvão bruto o senhor jesus já consegue ver a a joia preciosa o diamante que está por trás e eu amo com toda a força do meu coração porque em uma época da minha vida quando eu não valia absolutamente nada foi ele quem me amou e a semelhança do que ele fez com o gadareno ele também gastou uma noite comigo para trocar as minhas vestes voltas para me dar um bom banho pentear os meus cabelos cuidar do meu corpo e restaurar a minha dignidade e agora tudo que eu quero é ir por onde quer que ele me envie para mostrar a todo mundo que é a saída que é a esperança porque se ele fez comigo ele pode fazer com qualquer um ele é todo poderoso e por isso ele é deus e rei quando aquela multidão passava na coletoria eu quero acreditar que em termos culturais todos os demais olhavam para o lado oposto porque aquela era uma coletoria ali estavam publicando e os publicanos eram terríveis mas o senhor jesus não o senhor jesus viu mateus na coletoria e a palavra que é usada para esse ver para esse contemplar aponta para alguém que olha detidamente para alguém que gasta tempo olhando você consegue gastar dois ou três segundos da sua vida imaginando o olhar precioso do senhor jesus o mateus coitado quem sabe ressabiado assentado naquela coletoria ouvindo quem sabe impropérios da multidão ruidosa que passava e entrementes todo aquele barulho do qual ele já estava acostumado de repente ele ver olhos de ternura olhos de amor olhos olhos de resgate olhos de convite e o silêncio o silêncio daquele barulho ruidoso é rompido por um convite dos mais preciosos e você já ouviu esse convite e ele mudou a sua vida então o senhor disse com seus lábios preciosos não outros olhando nos olhos de mateus ele disse siga-me e eu fico imaginando as sinapses teológicas do mateus calculando ponderando o custo desse discipulado afinal de contas o que aquele filho de carpinteiro queria com ele ele sabia da ascendência do senhor jesus jesus era muito conhecido não esqueça uma multidão estava ali para deixar isso claro mas por que eu você já se fez essa pergunta com os dons e talentos que tem com o desejo que você tem de expandir o reino de deus e manifestar a glória dele até os confins da terra apesar da ferramenta precária que você é você já se fez essa pergunta por que eu ou você acha que foi pela força do seu braço ou pelo poder do seu intelente não jesus chamou a você e a mim com base na mesma coisa com que ele chamou a mateus sabe por que foi irmãos por graça por favor e merecido ele encontrou algo que pessoas como vocês e eu eram capazes de fazer por meio da graça dele nos ofereceu as ferramentas para isso e é nosso prazer gastar os melhores anos da nossa vida e todo o vigor da nossa existência e até o ótimo de segundo que nós ainda tivermos nesse grande torrão chamado planeta terra para viver isso que ele tem para nós porque o nosso amado deus é a sais benigno em se utilizar das ferramentas mais inadequadas para por meio delas realizar as obras mais extraordinárias segue-me Mateus não tinha o amor do seu povo nós não sabemos se ele tinha o amor da sua família as pessoas que se aproximavam de Mateus provavelmente se aproximavam por aquilo que ele tinha não pelo que de fato ele era e agora todo esse ódio seria somado ao fato dele ser um dos discípulos do senhor Jesus que por sua vez também eram odiados a essa altura só que com um detalhe no momento em que Mateus se levantasse daquele banco ele nunca mais poderia voltar para ele todo mundo que Mateus conhecia ainda que esse mundo em parte não o amasse se perderia para sempre e Jesus teria que ser tudo para ele a pergunta é Jesus é suficiente se Jesus for suficiente Mateus vai levantar se do banco se Jesus não for Mateus permanecerá onde ele está e a sua vida continuará quebrada da mesma forma o que vocês acham ele se levantou ou não mas é claro que ele se levantou irmãos porque Jesus é suficiente se você entrou hoje à tarde aqui sem conhecer a esse rei eu quero dizer para você com toda a força do meu coração ele é suficiente eu comecei a segui-lo com 17 anos de idade na minha experiência eu preferi ir para o seminário primeiro para só depois fazer a universidade as pessoas ficaram preocupadas com isso porque elas ficaram meio que ressabiadas e como é que você vai se manter e vem casamento e vem filhos e de fato veio eu me casei e Deus me enviou dois filhos preciosos tudo isso antes de frequentar a universidade mas eu falo da minha experiência tá bom irmãos e sabe o que me faltou ao longo de todo esse tempo absolutamente nada porque enquanto eu estou apesar de mim cuidando da obra do meu rei ele tem que cuidar de mim irmãos ele tem que cuidar dos meus e com base na breve experiência que tenho eu sou pastor há apenas 15 anos eu digo para vocês olhando nos olhos de vocês que eu vou com o meu rei para qualquer lugar porque se ele cuida de mim no interior da Paraíba na cidade de Campina Grande apesar de eu amar esse estado emprestado a ele e amar a cidade de Campina Grande eu creio com toda a força do meu coração que ele reunirá as ferramentas necessárias para cuidar de mim em qualquer lugar porque ele é Deus na Paraíba ele é Deus em Pernambuco ele é Deus em Rio Grande do Norte ele é Deus fora do Brasil ele é Deus fora até do planeta ele é suficiente então Mateus se levantou em um ato de coragem sem igual abandonando tudo que até então ele conhecia para amar exclusivamente o Senhor Jesus é como que se nas entrelinhas o Senhor Jesus com esse convite perguntasse a Mateus e aí Mateus as raposas tem seus covis e as aves do céu possuem seus ninhos eu não tenho nenhum direito na cabeça bom era muito lindo né irmãos e também mandei a gente ver Mateus se levanta e começa a levantar se ele diz Jesus pastor Rodrigo eu vou por você eu vou por você e o Senhor vai ser a minha casa quando os meus pés descansarem eu vou descansar no Senhor e quando eu precisar repousar o Senhor será o meu esconderijo a tua carne será a minha comida e o teu sangue será a minha bebida isso é evangelho irmãos nada mais nada menos simples assim então agora Mateus passa a viver uma nova realidade o que esperava Mateus ora uma verdadeira revolução aguardava porque Jesus convidava Mateus a se tornar um discípulo e ser discípulo é ter a sua vida completamente transformada e Mateus ele não para para ponderar o que seria a vida dele a partir de então ele não pediu um tempo para acertar a vida dele com Roma você lembra ele era funcionário público ele não disse deixa sair minha portaria ele não disse ah me dá um tempo Senhor deixa eu ver como é que eu faço para resolver com o governo da Galileia porque se bem que eu trabalho para Roma eu respondo em termos de dinheiro para o meu governo local não pensando naquelas perguntas retóricas seria como se Mateus estivesse dizendo acerca dessas demandas administrativas que os mortos sepultem os seus próprios mortos meus irmãos eu digo isso com muito temor e com muito respeito não tem a ver com velório vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer é urgente resolver as demandas como está o Mateus está dizendo mas seguir Jesus é o mais importante que outras pessoas cuidem do que é urgente nesse momento eu pretendo cuidar daquilo que é importante Mateus está nos ensinando acerca do custo do discipulado vocês estão entendendo meus irmãos toda a vida de Mateus estava mudando a uma velocidade inimaginável Mateus foi o sétimo discípulo a ser chamado pelo Senhor Jesus segundo o pastor MacArthur ele fazia parte do segundo círculo o primeiro círculo era formado por Pedro João Tiago e André Pedro era uma espécie de líder desse primeiro grupo mais íntimo Mateus era do segundo grupo o nome de Felipe vem sempre em primeiro lugar depois veio Natanael e finalmente veio Mateus Mateus foi o sétimo para um judeu irmãos esse número é muito especial alguns doutrinadores que entendem e eles estão conjecturando obviamente que que haviam pormenores a serem resolvidos no coração de Mateus quem sabe Mateus não se sentisse tão amado se comparado hoje mais por conta do passado que ele possuía e ser o sétimo irmãos aquilo que para um judeu seria o número do estado perfeito o número da perfeição segundo esses doutrinadores quem sabe pode ter provocado algo no coração de Mateus como que se nas entrelinhas o senhor Jesus estivesse dizendo Mateus descansa o seu coração porque não há nenhuma vida tão desconcertada que eu não possa consertar não há ninguém tão odiado que não possa ser amado não há ninguém tão desesperado que não possa ser acalentado irmãos o desejo do nosso coração deveria ser para falar isso a todo mundo a tantas pessoas desesperadas nos dias atuais sem conseguir discernir espiritualmente falando a sua mão esquerda da mão direita famílias quebradas lares destruídos pessoas desesperadas e nós temos a saída porque nós temos a verdadeira mensagem de esperança que pode fazer novas todas as coisas há uma saída para o caos que se encontra no meio de algumas famílias há uma saída para o caos que impera no meio da maior parte dos relacionamentos familiares há uma solução para os filhos que deixam os pais desesperados de tão preocupados há uma saída e essa saída é o Senhor Jesus ele fez comigo ele fez com Mateus ele fez com você e ele pode fazer de novo mas sabe o que é melhor? é que o Senhor Jesus vai chamando os discípulos até que ele chama um décimo primeiro discípulo esse peculiar ele ficou conhecido como Simão mas não simplesmente Simão ele era Simão o Zelote os Zelotes eles eram inimigos do Estado Romano eles seriam uma espécie de sublevação pessoas que influenciadas pelo período Macabeu que havia antecedido essa época um período de sublevação de insurreição de independência teriam a força do braço restaurar a libertação de Israel então os Zelotas eles andavam com uma espécie de cutelo uma faca chamada Sica que daí veio o nome Sicário o nome Assassino os Zelotes eram esses homens que matavam os seus inimigos e dentre esses inimigos havia um que era todo especial para um Zelota sabe quem? um publicano e o que é que Jesus faz? ô irmãos o que é que Jesus faz? Jesus coloca no mesmo grupo um publicano e um Zelot como eu amo Jesus você também ama? meu Deus se eu fosse Jesus sabem quem eram os meus apóstolos? aqui na consciência eu iria garimpar alguns e vocês? vocês estão diferentes de mim? quem vocês escolheriam? Jesus escolheu Judas é muito peculiar o texto do vaso de alabastro quebrado o pastor Hernandes pregava o Judas ficou siderado pé da vida porque a moça quebrou o vaso de alabastro mas vem a resposta o Senhor Jesus o diz o Judas estava preocupado com coisa nenhuma sabe o que o Judas era? ladrão tomé problemas de credulidade o Pedro três anos andando com o Senhor Jesus milagre de todo tipo o que era que o Pedro andava na cinta? uma bíblia rolos do livro do antigo testamento com o que o Pedro andava? com espada Mateus publicano Simão um assassino inveterado um zelota Jesus coloca todo mundo aí vai dar certo isso irmãos? o que vocês acham? deu certo? Jesus é extraordinário Jesus é extraordinário ele é magnífico há um livro do John MacArthur chamado doze homens comuns e ele vai tratar acerca de como eram os discípulos antes de Jesus e como os discípulos se tornaram depois de Jesus antes de Jesus os discípulos diziam assim João falando pela primeira vez em primeira pessoa mestre o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo no céu e consuma todos esses samaritanos leia-se homens mulheres pessoas mais maduras crianças todos esses é esse João que depois de ter caminhado alguns anos com o Senhor Jesus vai dizer assim filhinhos não pequeis mas se vocês pecarem não se desesperem vocês possuem um um advogado isso não é precioso? o Pedro que não queria entrar na casa de Cornélio por conta do seu aparato cultural é o mesmo Pedro que vai olhar para nós irmãos e vai dizer vocês vocês são sacerdócio real vocês vocês são nação santa e vê o meu favorito irmãos como é bom andar com Jesus quando eles assim são judeus falando um judeu que precisa ouvir por três vezes Pedro não faça impuro aquilo aquilo que eu já tornei impuro ele vai dizer vocês são um povo de propriedade dá para colocar numa moldura e colocar num quadro na sala de estar assim ou não irmãos? povo de propriedade exclusiva do Senhor e não é orgulho tá? é verdade pois bem como é que essa história termina? como é que essa história termina? termina com aquilo que o Timothy Keller chamou de humildade silenciosa silenciosa humildade silenciosa o que significa? significa que quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus muitos mas muitos judeus começaram a se converter cada vez mais inclusive os homens ilustres poderosos nós já conhecíamos homens como Nicodemus José de Arimateia há quem fale de uma inclinação do próprio professor do apóstolo Paulo famoso festejado Gamaliel o fato é que esses homens estavam deixando o judaísmo e eles tinham sérias dúvidas a respeito de como se comportar dentro do que aquilo era agora chamado de cristianismo após o grande avivamento em Antioquia e nós precisávamos de um documento um documento inspirado um documento canônico que auxiliasse esses judeus que possuíam tantas dúvidas então isso foi providenciado pelo Espírito Santo um documento que não foi organizado para acalentar corações amargurados como o Evangelho de Marcos ou para privilegiar pessoas que estavam vendo a margem da sociedade como o de Lucas ou para ensinar que de fato Jesus é o Filho de Deus como o Evangelho de João não na verdade um manual catequético escrito de uma maneira tópica caminhando de dúvida em dúvida um Evangelho escrito para acalentar as dúvidas dos judeus que agora queriam servir a Jesus porque eram apaixonados por ele e como que se fosse uma grande uma grande trama do destino coisa que de fato não é o Senhor Jesus prepara algo surpreendente ele precisava de alguém que caminhasse com desenvoltura pelos corredores do saber hebraico alguém que tivesse a cultura judaica mas alguém que tivesse tido contato com a cultura grega da época alguém que tivesse contato com informações que corriam sobretudo nas rodas comerciais que eram muito festejadas e Deus escolhe esse homem e esse homem escreve um Evangelho e pasmo em vocês irmãos agora nós temos uma miríade de judeus e depois um incontável número de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que se deliciam tirando dúvidas teológicas com um ex-publicano que decidiu se levantar do banquinho da coletoria e seguir a Jesus quando ele não tinha certeza de absolutamente nada e como uma maneira de glorificar a Deus e honrar esse homem o Evangelho foi foi batizado com o nome dele em ordem pedagógica é o primeiro Evangelho do nosso cano do Novo Testamento que Evangelho é irmãos é o Evangelho é o Evangelho de Mateus como é que a sua história vai terminar o pastor Hernandes Dias Lopes talvez seja um dos pastores mais amados do Brasil para a glória de Deus não é irmãos e no final da sua fala na plenária de quinta-feira ele estava preocupado em como a história dele terminaria o que seria escrito na lápide dele e eu queria terminar a nossa breve palestra sobre o custo do discipulado com essa pequena reflexão a depender da maneira com que você se relaciona com Jesus e o ama você terá um legado extraordinário a compartilhar sobre a face da terra e talvez você receba o título mais festejado de todos os séculos homem ou mulher de Deus eu acho que já seria suficiente né irmãos Jamerson Lopes aqui já um homem de Deus já imaginou meu Deus você não tem ideia que honra desejo meu coração é que você pondere bem acerca do que é urgente do que é importante e no final escolha o que é importante no momento em que a sua vida entrar em crise com o seu discipulado prefira o seu discipulado lembre da vida de Mateus vai valer a pena amém que Deus abençoe no nome de Jesus vamos orar Senhor nós te amamos com toda a força do nosso coração nós agradecemos a ti meu Deus pelos minutos preciosos que o Senhor nos deu para pensar a tua palavra muito obrigado que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração mas que o Senhor possa continuar falando conosco através ainda das ministrações que nós teremos ó Deus agora e até o final da consciência cristã em nome de Jesus e até o final